Música Olá meninos, o Lili vai pra cozinha e a receita de hoje é Rancambole de carne, pois é meninas E eu também vou fazer essa receita pra vocês, tá? Porque eu estou afim de comer Então resolvi logo gravar logo e deixar aí já pra vocês Então vamos lá A gente vai precisar de, primeiramente Meio quilo de carne moída Tá? Tempero Ou só cebola No vídeo que eu vi fazendo Eles usam cebola, tá? Picadinha E um pacotinho de Do pó, do sopa de cebola Eu não gosto muito de cebola, então não vou usar Eu vou fazer diferente Então em uma panela, em uma panela Não dá pra você lascar no saco assim Ai Lili Vou usar ele, cuidar do saco Aqui lá Vou colocar aqui meio quilo de carne moída, tá? Fez Acabei de comprar Aqui na panela Eu vou chegar A câmera mais pra perto Pra vocês verem Como é todo o processo Ok, meio quilo de carne Ou vocês podem fazer com um quilo Como é só pra uma pessoa Eu vou fazer meio quilo de carne Meio quilo de carne na panela Tá? Carne moída Na panela Eu vou colocar o meu tempero batido Com uma colherzinha de tempero pronto Acho que aqui é alho, sal, cebola Sei lá o que é isso aqui Eu peguei na casa de manhã Então aqui tem cebola, pimentão, tudo junto Mas você pode fazer só com cebola E com aquele pozinho do creme de cebola, tá? Então eu vou colocar todo o meu temperinho aqui Vou colocar coentro Coentro não Coentro já tem aqui Vou colocar cominho, tá? Pra gosto Pimenta do reino Cominho Corante Um pouquinho Tá? E sal Ele vai cair pra onde Vou colocar o sal Vou colocar azeite de oliva Pra aquele sabor da carne Eita Aquele pacotinho de cebola Do pozinho Do creme de cebola Ele contém amido de milho Então eu vou colocar uma colher De amido de milho Tá? Uma colher De amido de milho Se o vídeo entrar no ar É porque a receita deu certo Primeira vez que eu faço, gente Que eu tô fazendo com vocês De hoje que eu tô querendo fazer Essa receita Você mistura tudo com a mão A mão mesmo Mistura tudo Com a mão Pegar o temperinho A única coisa que faltou mais aqui É coentro Eu só botei um pouquinho De coentro Minha mãe esqueceu De comprar o coentro Isso é um pecado Minha vai no mercado Espece de comprar coentro Eu também fui no mercado Sem comprar coentro Mandar um beijo Pra Patrícia Rossini E pra filha dela Que a filha dela não come coentro Então, meu amor Não se preocupe Quando você vir aqui em Salvador Eu vou fazer a sua comida Sem coentro Separada Ela não come coentro Coentro é tão gostoso Dá um gosto tão bom na comida Então Tá aqui a nossa massa Bem misturada Tá? E agora Eu vou deixar Ela aqui pegando o temperinho O que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho mesa A minha mesa já foi embora E eu não tenho mesa na cozinha também Porque aqui não tem espaço pra isso O que é que eu vou fazer? Eu vou me livrar Desses troços daqui de cima Vou lavar essa parte aqui Apesar que tá limpa Mas eu vou lavar Certo? E volto pra mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer A bagaça aqui Então Pera aí que eu já volto Já forrei aqui, tá? Agora eu vou despejar Nossa carne Num saquinho Tá? E vou Fazer uma caminha Com ela Se vocês tiverem um rolo De macarrão Fica bem melhor Mas dá pra fazer Com a mão Então Vocês vão fazendo assim Tá vindo devagar Minha cunhada Quer que eu faça o de O de frango Ela vai pirar Porque eu fiz de carne Ela não come carne E ela quer que eu faça o de frango Mas Eu quero tanto experimentar esse de carne Que resolvi fazer pra vocês E depois eu faço o de frango Vai apertando aqui Com o rolo é bem mais fácil Mas a pessoa aqui não tem rolo de macarrão Pra poder abrir massa E também não tem nenhuma garrafa aqui Pra poder fazer isso Vai abrindo Não deixa nenhum furinho, tá? Nenhum espaço Todo espaço tampado Faz uma caminha Com ela Aqui tem meio quilo de carne moída Minha mamãe também não come carne moída É um povo chato pra comer Então pronto Nossa caminha tá feita Agora vamos pôr o recheio Eu vou usar presunto e queijo mussarela Mas vocês podem usar o recheio que vocês quiserem Pode colocar Ervilha Milho verde Qual é o outro Cenoura raspada Vocês podem fazer o recheio do jeito que você quiser Mas aqui eu só vou usar hoje Presunto e queijo Eita, o queijo tá Devagarzinho Coloca assim Deixa a A lateral, tá gente? Não exagera muito no recheio não Pra não vazar Tá bom? Dá uma raiva quando o queijo fica assim Espedaçando Senhora A chave tá aí? A minha tá Sim, me empresta aí Vai com a porta bater Dê, Cailane Tô com a chave dentro Ai, eu tive que dar um pause no No vídeo É assim, gente Aqui é assim É desse jeitinho Vai fazendo a caminha Esse espaço aqui também Se vocês quiserem Vocês podem colocar E vai vendo Vixe, daqui eu tô vendo Tô ouvindo manhã Gritar Bom, já tá bom, né? Já tá aqui bem recheadinho E agora É a hora do desespero Por que o saco? O saco é pra ajudar A enrolar a bagaça Então, vamos lá Como eu falei Você pode colocar azeitona Milho verde Eu acho que eu não tenho Deixa eu ver se eu tenho Não tenho Pode colocar cebola O que vocês quiserem aqui Pra completar esse recheio Eu não tenho Agora vem o pulo do gato Enrolar essa bagaça Vai com toda a paciência do mundo Vai enrolando O saco ajuda Pra você Enrolar Você vai puxando Vai modelando Tá? E o negócio parece que começa A sair de contexto Pelo paciência do seu peito Fechou! Fechamos! Aperta, dá uma modelada Dá, gica, tira o saco Enrola de novo Certifique que fechou bem E aqui as laterais Que ficaram abertas Vocês vêm Empurra a bagaça pra dentro Tá? E é só fechar E é só fechar E é daqui a mais Tudo juridinho Me dá um pouquinho aqui Dessa carne aqui Vou pegar a infestada aqui Pra tampar aqui Gente, eu sou um desastre Eu sou um desastre Aqui também Pela mesma forma Tá? É só fechar Você briga com a carne um pouquinho Não tem nada, não É bom brigar, às vezes Você briga com a carne um pouquinho Porque você quer fechar ela Você quer fazer uma coisa bonita Me fecha aqui um pedacinho Né? E ela quer me sacanear Tá? Ela quer me sacanear Ela faz assim Não vai ficar Não vai ficar Eu pego o saco Pra ajudar melhor Que aí não fica O dão na mão Aperta o filhote Aperta bem Faz carinho no neném Ai, meu Deus Faz carinho no neném É bom, né? Bom A carne aqui já está Pronta Agora eu vou pegar Minha assadeira Eu vou usar Essa assadeira aqui De vidro Vou untar ela Com azeite Vocês podem untar com o olho Vou untar ela com azeite Vou untar ela Com azeite Será que vai dar aqui? Jesus E eu vou untar aqui Prontinho Vou pegar o meu neném Espero que ele não desmoche Vem cá, neném Vem Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem, neném Vem E o neném ficou grande Pra dar a assadeira Mas tem nada Que a gente ajeita E ele coube Dá uma apertadinha nele Ai, neném Neném Eu Pra ficar mais ruim Esse negócio aqui Eu vou pegar Meu molho Pronto Esse aqui é o de pizza Molho pronto Que vocês compram No mercado Só pra ficar mais ruim E vou jogar assim Por cima Só pra ficar ruim Tá? Vou jogar assim Por cima dele Pronto Joguei por cima Vou pegar esses pedacinhos De queijo Que sobrou Também E vou jogar por cima Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar por cima Vou jogar mais molho Só pra ficar mais ruim A bagaça Vou Colocar queijo ralado Olha a faca Olha a faca Queijo ralado E agora Vamos levar ao forno Pronto Tá pronto Bem rapidinho Bem bonitinho Pra vocês aqui Meu bichinho E agora Eu vou levar ao forno E quando tiver assado Eu volto Pra mostrar a vocês Como é que fica O nosso arrancambolo Minha unha encheu de carne Eu tenho que comprar Aquelas luvas Pra tá Fazendo a comida Porque minha unha Enche de coisa Então é isso aí meninas Eu vou levar Meu bichinho ao forno E quando tiver prontinho Eu volto Com vocês Beijinho, beijinho Meninas Acabou de sair do forno Olha como tá Nesse jeitinho aqui Eu fiz um arrozinho De acompanhamento Com a saladinha De batata Ficou assim Chega tá borbulhando Olha Não se preocupe Porque o queijo Vai vazar Tá E aqui vocês viram Que eu não coloquei água Não coloquei nada Aqui é água mesmo Do Como é que se diz Da carne mesmo Tá Mais um molho Que eu joguei por cima E fica assim O molho Alguns vídeos que eu vi Eles não jogam o molho Por cima Tá Eu que quis jogar o molho Por cima Pra ficar mais gostoso Né Então assou já Tá assim E eu vou esperar Esfriar mais um pouquinho E daqui a pouco Eu volto Pra cortar com vocês Pra vocês verem Como é que tá Mas eu tô aqui Salivando Do Tá Do dia Vou cortar Essa bagaça Vou virar assim Gente O cheiro aqui Tá maravilhoso Manhã já veio Procura saber o que é Então vamos cortar Pegar uma faca Olha isso Olha como fica Queijo aqui Já misturou Com a carne Vou botar aqui Vou cortar outro pedacinho Só pra vocês verem Só pra vocês verem Como é que fica a bagaça Só pra isso Olha Acabei Espatifando O negócio aqui Mas olha gente Olha o rancador Olha isso Ai Jesus Muito bom Como fica isso Ó Que bom Tá quente o seu ovo Quase eu queimo a limão E meu acompanhamento Como eu falei a vocês É Arroz Saladinha de maionese Ó meus amores É isso aí A nossa receita Da semana Pro domingo Pra vocês comerem Se desearem É o nosso rancorbole De carne moída Ê Então tá aqui Vocês viram né Meu acompanhamento Arroz e salada Dispensei o macarrãozinho hoje E eu vou papar Né E eu espero que vocês Tenham gostado Da nossa receitinha Da semana Que é o rancorbole Olha que coisa mais linda E esse caldinho aqui Pra jogar em cima Comer com pãozinho Ai a boca chega Tá salivando Então é isso Até o próximo vídeo Até a próxima receita Eu não esqueci ainda A lasanha Que vocês me pediram Mas eu vou esperar Ter gente aqui em casa Né O final de semana Minha mãe Meu namorado Minha cunhada Pra gente fazer A lasanha Que aí eu faço Uma lasanha Pra todo mundo comer Né Quem sabe Eu não gravo Pra vocês Então é isso aí Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que agora eu vou Papar Tchau 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 Tchau